Oi meninas, tudo bem? Sou Carolina e na Bahia de Sejam muito bem-vindas. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra higienizar e lavar aí os meus pincéis quando eles estão bem sujinhos. Então, não deixe de conferir o vídeo. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês lavarem os seus pincéis é... Eu, na verdade, eu vou mostrar aí pra vocês, vocês vão ver. Eu separei os pincéis mais difíceis dos pincéis que estavam mais fáceis. Ou seja, eu peguei aqueles pincéis que estavam mais sujos de produtos, no caso, líquidos e cremosos com base, corretivo, enfim. Separei todos eles dos outros pincéis que estavam sujos, mas nem tanto. Que era sujeira com produtos mais em pó. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Eu vou colocar eles de molho num potinho com um pouquinho de demaquilante bifásico. Por quê? Porque o demaquilante bifásico, ele vai ajudar a amolecer essas cutículas de sujeiras que estão mais impregnadas aí no pincel. Então, isso vai facilitar muito na hora da lavagem. E a segunda dica aí que eu dou pra vocês é que é pra vocês deixarem submersos somente as cerdas dos pincéis, tá? E não o pincel por completo. Então, coloca aí mesmo um pouquinho de demaquilante bifásico que seja suficiente pra só as cerdas dos seus pincéis ficarem submersas aí nessa misturinha. Por quê? Porque isso vai ajudar a prolongar a vida dos seus pincéis. Porque quando você molha ali a madeirinha, ele vai apodrecendo, tá? Se você deixar a madeirinha ali de molho. Então, você deixar só as cerdas de molho vai ajudar aí a prolongar a vida útil do seu pincel. Pra terceira dica, a gente vai falar do que a gente vai precisar, tá? Que a gente vai utilizar aí pra fazer essas lavagens do pincel. Você pode usar tanto um shampoo de bebê, eu tô usando esse aí da Johnson, eu gosto bastante dele porque o pH dele, ele é bem neutro. Então, eu gosto bastante de usar ele porque não danifica tanto o pincel. Ou você pode usar aí um sabonete líquido que seja antibacteriano. Eu gosto também desse outro aí da Dolby, eu acho que eu mostrei aí pra vocês. Eu gosto também bastante de lavar os pincéis com ele. E você vai precisar também de detergente, tá? Um detergente também que seja neutro. Porque o detergente, ele vai ajudar a tirar a gordura do pincel ali, dos produtos cremosos e dos produtos mais líquidos. Então, o detergente é uma boa, vai ajudar você bastante nessa higienização. Eu também vou usar aí um pouquinho de condicionador. Gente, o condicionador, ele vai ajudar a devolver a maciez do seu pincel. Então, um pouquinho aí. Não precisa ser muito exagerada, é só realmente um pouquinho. Porque na hora da aplicação, você vai usar muito pouco desse condicionador, tá? Também tô usando aí um tapetinho pra lavar o pincel. É tipo como se fosse... No caso meu, não é um tapetinho. É tipo um negócio que você encaixa aí na mão. Tô mostrando pra vocês. Esse meu é da Ruby Kisses, eu gosto muito dele, ajuda bastante. Você pode ver aí, ó, que ele tem umas bolinhas maiores, que é pra você lavar pincéis maiores, tá? Tem umas bolinhas aí meio médias, que é pra vocês lavarem pincéis não tão grandes assim. E tem as bolinhas menores, que é pra você lavar aí os seus pincéis menores, tá? Aquele de delineado, aquele de esfumar menorzinho, com poucas cerdas. E vou usar também, pra esterilização desses pincéis, o álcool 70, tá? Você pode usar ou o álcool 70 ou o álcool eti, esopropílico. Tá? Eu vou usar esse daí mesmo, que era o que eu tinha aí em casa. Ele serve também. Uma quarta dica, gente, aí pra vocês, é que as cerdas naturais, vocês usem o champuzinho, tá? Eu quase não tenho pincel aí de cerda natural, mas quando eu vou lavar, eu gosto sempre de... Eu vejo como que tá a sujeira do pincel. Se tiver uma sujeira muito impregnada, ver que o meu pincel tá muito embordurado, eu gosto de usar o detergente. Mas se eu vejo que o meu pincel não tá tão sujo assim, não tem tanta gordura, eu acabo usando o champuzinho, tá? Que ele vai agredir menos a cerda aí do meu pincel. Outra dica é que para cerdas sintéticas, vocês usem o detergente. Porque a cerdas sintética, ela tende a acumular mais gordura e mais sujeira. Então, o detergente vai ajudar aí bastante nessa higienização. E outra dica importante na hora de lavar os seus pincéis, é que vocês lavem ele com movimentos circulares e leve, tá? Sem colocar muita pressão nesse pincel, porque senão você vai acabar estragando todo esse pincel. E não é isso que a gente quer, a gente só quer limpar ele, tá? Então, movimentos aí leves, com bastante delicadeza. E se você já estiver gostando deste vídeo, já deixa o seu like, tá bom? Vamos ajudar ele a fortalecer o canal, já dá o seu like. E se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve também e ativa o sininho, tá bom? Que tem mais dicas aqui pra vocês. E agora que eu já deixei os meus pincéis aí, aqueles que a gente colocou de molho aí por um bom tempo, porque eles já estão um bom tempo ali de molho, eu vou pegar alguns desses pincéis e eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo eles, tá? Então eu vou pegar lá o meu potinho com os meus pincéis que estão de molho e eu vou começar a limpar esses pincéis. Eu vou tirar um pouco do excesso desse demaquilante bifásico que tá nesse pincel e eu vou me colocar aí, ou ele no detergente, ou ele no shampoo. Mas nesse caso eu vou acabar usando o detergente a maior parte das vezes, então eu vou mergulhar ele aí no detergente e vou começar a esfregar ele nesse meu tapetinho aí de lavar pincéis. Depois que eu fiz isso, tirei bem a sujeira desse pincel, eu vou deixar aí em água corrente pra sair toda essa espuminha que o detergente fez e eu vou colocar um pouquinho de condicionador. Gente, é pouco, sem exageros, tá? Aí eu volto pra essa minha... pra esse meu tapetinho aí de lavar o pincéis e deixo, tipo, esparramo por todas as cerdas esse condicionador pra voltar a maciez desse meu pincel. Depois tiro normalmente esse condicionador em água corrente aí, como vocês estão vendo. Depois eu tiro esse excesso de água e já coloco no álcool. Colocando no álcool 70, gente, eu já coloco eles ali pra descansar, pra depois colocar eles para secar. Outra dica importante é vocês lavarem os pincéis de vocês a cada 15 dias, tá? Não deixe aí acumular sujeira por muitos dias, tá? Também pensando na proliferação aí de bactérias, então não é muito legal e nem bacana vocês demorarem tanto pra lavarem os pincéis de vocês, tá? Então é uma dica aí a cada 15 dias, não precisa ser toda semana, mas eu acho que o ideal, se você não utiliza tanto os seus pincéis assim, você lavar a cada 15 dias. Se você é uma pessoa que usa muito os seus pincéis diariamente, eu diria que você pode até lavar uma vez na semana, eu acho que é bem bacana, tá? E outra coisa importante é que toda vez que vocês lavarem os seus pincéis, gente, esteriliza eles, tá? Estejam sempre aí com o álcool pra vocês poderem esterilizar esse pincel, para não deixar aí proliferando muitas bactérias. Então, ó, não esqueçam também da esterilização, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Agora eu vou ensinar vocês como eu lavo as minhas esponjinhas. É, eu não tô com nenhuma esponjinha totalmente muito suja aqui, então eu vou usar essa que eu tenho aí mesmo, que ela tá um pouquinho sujinha, já tá na hora de lavar. Então o que eu faço? Eu pego um potinho, um recipiente, coloco nesse recipiente água, uma quantidade de água aí que dê pra cobrir essa esponjinha, e jogo também detergente. Depois eu vou apertando essa esponjinha aí nessa água, pra toda essa água com detergente entrar nessa esponjinha, e ela ir soltando toda a sujeira dela, tá? Então é muito importante você ir debaixo da água, ficar apertando essa esponjinha, pra soltar toda a sujeira. Se no caso a sua esponjinha estiver mais suja que a minha, você pode também deixar ela de molho aí por alguns minutinhos, tá? Pra ir derretendo toda essa sujeira, e sair todas as bactérias e sujeirinhas dela. No caso a minha não estava tão suja assim, então eu não deixei ela de molho, eu só fui aí apertando e tirando toda a sujeira dela. Depois é só você tirar toda essa água com detergente em água corrente, e também, gente, vai apertando ela pra sair toda essa espuma, tá? É importante que vocês tirem toda essa água com detergente dessa esponjinha. Essa é uma parte chata, demora mais mesmo, porque geralmente a esponjinha, ela chupa muita água. Então pra você tirar todo esse detergente dessa esponja, vai demorar um tempinho mais. Força aí, amiga, você consegue. Depois de todos os pincéis, todos lavadinhos e esterilizados, tudo bonitinho, higienizados, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aí, como vocês estão vendo, em cima de uma toalha. Eu sempre deixo em cima de uma mesinha, coloco uma toalha, coloco todos eles enfileiradinhos, tá? Sem ser um em cima do outro, sempre deitado, nunca em pé esses pincéis, tá? Sempre deitadinhos. E eu vou deixar eles secar em uma temperatura ambiente, num lugar arejado, tá? O ideal seria colocar eles pra secarem no sol, só que como eu moro em apartamento e não bate sol dentro da minha casa, eu deixo sempre num lugar bem arejado, não deixo em ambiente muito fechado, que é pra eles secarem bem. Então, se você tiver como deixar no sol, deixa aí no sol bonitinho, que vai ajudar muito a secar. Gente, outra coisa importante, quando eu digo pra deixar secar em um lugar arejado, essas coisas, é pra vocês deixarem secar naturalmente, tá? Nada de ir com o secador, nada de colocar em cima da geladeira, nada pra ter... Não faça nada pra tentar agilizar esse processo aí de secagem, porque senão você vai acabar danificando os seus pincéis. Então não façam isso, tá? Bom, gente, é isso. Me contem aqui se vocês lavam assim os pincéis de vocês, qual é a frequência que vocês costumam lavar os seus pincéis e quais os produtinhos aí que vocês lavam. E, gente, deixa aqui também pra mim, se vocês querem vídeo de higienização apenas, porque tem duas formas de você limpar os seus pincéis, que é lavando quando ele está muito, muito, muito sujo, e tem a parte de higienização, que você não necessariamente precisa lavar os seus pincéis. Então deixa aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando como eu faço pra limpar os meus pincéis quando eu não lavo eles, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece de se inscrever se não é inscrito. E deixa aqui o seu comentário, porque, ó, no final do vídeo vai aparecer alguns comentários aqui, então fiquem ligadinhas. E se você deixar o seu comentário aqui no próximo vídeo, é o seu comentário que vai aparecer no finalzinho do vídeo. Então, um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho